Sexta-feira, um bom dia pra gente falar sobre carne, sobre churrasco, e é por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos a Isabela Xavier. Ela que é a proprietária do açougue Bom Bife e vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa novidade em Três Lagos. Isabela, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem Três Lagos, né? Tudo jóia, Isabela. Sexta-feira é um dia bom pra gente começar falando de carne, né? E o Bom Bife é um novo açougue que foi inaugurado recentemente aqui em Três Lagos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste empreendimento, né? O porquê dessa ideia de instalar, de abrir o empreendimento como este na cidade? Eu falo que eu comecei bem, né? Comecei com meus sócios, meu pai e meu marido. Então você já imagina, né? Mas a ideia começou deles, na verdade. Meu pai sempre teve, meu pai gosta muito de churrasco, meu pai sempre foi. E o netão, ele é um... Eu não me pergunto quem é o netão, né? Muita gente conhece, mas quem não conhece fica perguntando. E o netão, ele é um youtuber na área de churrasco. E meu pai seguia ele há muito tempo já nas redes sociais, principalmente naquela época de pandemia, do Fique em Casa. E aí meu marido, a fim de montar um novo empreendimento, ele queria uma franquia dentro da área de alimentos. E aí eu comecei a pesquisar pro meu marido. Chegamos no netão, que meu pai já era seguidor, já era fã. E aí eu fizemos uma parceria com meu pai e foi. Aí quando a gente começou a ver a franquia, a gente foi se encantando, foi se apaixonando pela estrutura, pelo que a franquia oferece. E por ser carnes diferenciadas. E eu tô aqui pra desmistificar que nossas carnes são caras. É, porque o pessoal fala que é caro. Vamos falar sobre isso então. Aí dessa ideia, né, de vocês surgiu o Bom Bife, que é um açougue diferenciado. Exatamente, é uma franquia. E aí eu até gostaria que você falasse um pouquinho, qual que é o diferencial do Bom Bife para os demais açougues? Então, na verdade, é uma boutique de carnes. Aqui em Translagos também, né, temos outras. E o diferencial da boutique pra um açougue é que a carne já vem toda embalada no vácuo. Não tem aquela exposição com a carne de você tá ali e alguém tá manipulando a carne na íntegra, né, não ao vivo. Isso mantém uma qualidade, a carne no vácuo, ela mantém uma qualidade melhor, porque não tem a proliferiação, né, com o meio ambiente, que pode tá danificando a carne. Não que isso estrague, mas é o que a gente aprendeu muito na franquia é que quanto mais a carne fica na temperatura ideal, coberta no vácuo ali, ela mantém muito mais o sabor. Então, assim, a gente tem um foco, né, Tão fala muito isso, né, menos gourmet e mais qualidade. Então, ele preza muita qualidade, isso foi uma coisa que encantou muito nós, né, quando a gente começou a entender a franquia. Então, é uma carne com muita qualidade, a gente tem uma boa aceitação, todo mundo que vai, né, muitos já voltaram, muitos dão feedback pra gente, realmente são sabores. Sabores, até eu tô com a camiseta aqui, que tem os pontos, né, da carne. Mas é uma carne que você pega ela, assa, aí você faz assim, ela rasga. Então, não é aquela carne que tem aquela fibra que você vai… chiclete, sabe? Aquela que você puxa e ela… Tem qualidade mesmo, é diferente. É diferenciado, eu falei que agora eu mudei. Porque antes, eu e Isabela, eu era do que eu entendia de churrasco, sentar e comer, né? E agora, você começa a viver esse mundo, eu mulher até assando carne. Sim, pra quem gosta de churrasco, sabe da importância de se comprar uma boa carne, um bom corte, né? Sabe a procedência, né, da carne. Exatamente. Hoje em dia, tem muito… a gente não sabe de onde que vem, se é uma carne, em alguns lugares, né? A gente não sabe se a carne tem uma boa procedência, se era um animal sadio. Exatamente. É, então, assim, ali tem tudo um protocolo muito, os nossos frigoríficos são todos homologados. Um ser de qualidade mesmo. Tem que ter todo um monte de especificações pra poder ser homologado. Os que são homologados já direto da franquia, o Netão, ele mesmo vai até os criadores da carne, pra ele… vai no pasto, vê o boi, como ele é tratado, como é feito, nos frigoríficos, pra ver como é a procedência do frigorífico. Muitos cortes são selecionados pelo próprio Netão, que é o entendedor, né, da carne. Então, assim, é o padrão dele de corte. Então, a gente tem uns cortes diferenciados, que não encontra muito em qualquer lugar. A gente tem Flatiron, Denver, que são carnes mais diferentes. Enfim, eu sou apaixonada agora por churrasco, mas ainda, né? Ainda era só pra comer. Tem muita gente. Gente, olha, o Três Lagoense gosta de churrasco, gente. E um bom corte faz toda a diferença na hora do churrasco. A gente vê em alguns estabelecimentos, aí, aquelas carnes penduradas, secas. Tem lugar que dá até… Uns mosquitinhos voando, né? Não, dá até nojo, gente. Sinceramente, você perde até a vontade do churrasco. É por isso que é importante a gente ter estabelecimentos assim. Eu sempre falo que as pessoas… Três Lagoas comportam empreendimentos assim. As pessoas merecem ter um produto de qualidade, né? Principalmente pra quem gosta de churrasco. E aí, foi nesse sentido que vocês vislumbraram. Três Lagoas comportam empreendimentos como esse. A gente queria uma coisa que fosse diferente, né? Com uma qualidade. A gente entendeu que a gente é traslagoense, tanto, né? Meu pai nasce daqui, eu nasci daqui, meu marido também. E a gente queria trazer pra Três Lagoas algo diferente. Algo que Três Lagoas merece. Que a gente acredita muito que Três Lagoas está numa evolução. Que são poucos ainda que… Não são poucos, né? Vamos merecer também quem já está aí, trazendo algumas coisas diferentes pra Três Lagoas também. Mas a gente vê que muita coisa diferente que está nascendo em Três Lagoas está dando certo. E a Bom Bif é mais uma dessas. Quanto mais, melhor. Eu sempre falo, tem que ter opção, né? Não pode ter. Tem que ter opção, né? Exatamente. E é que você falou sobre a questão do preço, né? Vamos desmistificar, porque tem gente que fala que é caro. É caro ou não é, Isabela? Não é, gente. Desafio você ir lá no Bom Bif e verificar a minha carne. Lógico, você não vai competir com algumas, né? Eu não… Cada um tem um patamar, muito por causa disso que eu falei, de uma qualidade. Mas, assim, não é aquela coisa que você vai chegar lá e falar, nossa, não cabe no meu orçamento. Cabe no orçamento da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. A gente tem vários tipos de carne. A gente tem três categorias, né? Que a gente trabalha lá, tem o baguio, que é o boi japonês, tido como o boi mais caro do mundo. Então, de fato, um baguio, o nome já diz, né? Se você pesquisar lá na internet, vai aparecer o boi mais caro do mundo. A carne mais cara do mundo. E ela realmente, ela tem toda uma história por trás disso, de como é criado, o boi em si e tudo. O boi diz que escuta até ópera no pasto. Olha só! A carne é boa, a carne é boa. Então, assim, tem todo um envolvimento ali. A gente tem essas carnes lá. E o que é o legal? A gente tem essas carnes em steaks, que são uns bifes mais grossinhos. Então, não fica aquele preço que você fala, uau, você vai achar uma carne de baguio lá por cento e poucos reais, duzentos reais. Que você tem como comer e come aí quatro pessoas num churrasco uma carne dessa. Então, não é tão... Você fala, porque eu comei a carne mais cara do mundo, por esse valor, tá tudo legal, né? Pra quem gosta de qualidade, gente, vale a pena. Não é cara, né? E diversificar o sabor também, né? Ela é uma carne com sabor diferente. Ela tem uma gordura... A gordura dela toda entremeada, tem todo um... É bem legal. E vale a pena experimentar uma coisa que... Essa é uma das... Digamos, você comeria só em São Paulo, entendeu? Eu já comi entre as lagunas. Olha que chique, entre as lagunas. Tá se evoluindo. Ô, Totó, pode falar. Aliás, tem uma coisa muito legal na Bom Bife, que se você não quiser preparar ou não souber preparar, eles orientam e preparam. Olha! Exatamente. A gente trouxe isso, né, como... Talvez um diferencial, mas você escolhe a carne lá do expositor, aí você vai estar lá e já toma um chopinho. Olha, tem chopinho também. Enquanto assa a carne. É, ou você pode estar ligando, né, falando, olha, eu queria um ancho, um chorizo, uma picanha, uma fraldinha. E a gente vai estar mostrando mais ou menos qual que você quer e a gente põe pra assar e você pode estar buscando ou pedindo pra entregar. Então, isso é bem legal. Esses dias mesmo teve... Passou lá, pegou e levou pro grupo de baralho. Que bacana! Que tava indo. Então, assim, eu falo que pra nós mulheres, né, a gente tem que quebrar um pouco isso, mas é um fato. A churrasqueira não é a nossa aliada, né? Não, não. Eu vou desmerecer as mulheres que têm isso, mas elas ainda são uma minoria em a gente, né? Mas, às vezes, você quer comer um churrasco, um encontro de amigas, quer comer um churrasco. E também... Mais prático, né? É, lá em casa sempre foi uma guerra, né? Porque o churrasco é aquela coisa que não é uma coisa... O homem vai lá fazer o churrasco, eles colocam todas as coisas, mas depois eles vão deixando, né? Tem aquela guerra dentro de casa. Ele vai fazer o churrasco e diz, não, não, não quero essa bagunça. Então, às vezes, você quer comer um churrasco legal, mas não quer fazer a bagunça que envolve o churrasco. E nem acender a churrasqueira, porque dá trabalho, né, gente? Então, já pode comprar. Olha, tu tá com vontade de comer um churrasco, é só ligar na Bom Bife ou passar lá, que o pessoal entrega prontinho já. Olha que maravilha, gente. Bem legal isso. Muito bacana. Tem uma boa aceitação. E, às vezes, comer lá mesmo. Dá pra... Dar espaço. É, tem um espacinho, né? Olha, sai do serviço a sexta-feira à tarde, viu, Totó? Olha lá, tá convidada, Ana. Totó, fica a dica, viu, Antônio Luiz? Sexta-feira à tarde, você sai e se paga lá um... Tem um problema aí, tem uma infestação de escorpião e pegou no meu bolso. É? Mas eu falei que lá o escorpião não passa, fica tranquilo. Olha, mas é muito bacana isso. A gente geralmente vê isso nas grandes cidades. E é bom o Três Lagos ter esse tipo de empreendimento, essas novidades. A gente sempre fala, Três Lagos tá crescendo, tá evoluindo. Uma cidade com 130 mil habitantes, fora as outras pessoas de outras cidades. E é bom ter empreendimentos assim. Tem outras, outras novidades lá, ou, Isabela? Fala um pouquinho pra gente mais. Temos, sim. A gente começou a trabalhar muito com... Agora, por exemplo, porções. Então, tá vácuo também, né? Mas, assim, você não precisa mais levar a peça inteira do filé mignon. Então, a gente tem filé mignon lá, nosso filé mignon de... Tava falando, né? Tem o vaguio, tem o ângus e o nelore. O ângus também é uma outra raça. É, porque essa carne é extremamente macia, ela é maravilhosa. E a gente tem o filé mignon. Então, o filé mignon já é macio. Mas o filé de mignon de ângus, ele é maravilhoso. E, então, se eu não levar a peça inteira... Hoje em dia, tem muito essas pessoas que moram sozinhas, ou em duas pessoas. E os espaços são tudo mais reduzidos, tanto de freezers, né? Nas nossas casas. Então, a gente tem as porções. Tem 300 gramas, tem cortado pro... Pra estrogonofe, cortado o bifezinho. Que você pode passar lá, pegar uma porção pra janta ou pro almoço. Tudo cortadinho já. Tudo cortadinho, fica prático. E estamos chegando com outras novidades nos cortes também. Mais do dia a dia. A gente tem frango, a gente tem peixe, a gente tem bacalhau. Olha, tá chegando aí o período da Páscoa, né? Quaresma, tem muita gente que não comendo carne desse período, né? A gente tem a opção também, né? Da carne branca. E também tá chegando outros cortes de bifes, carne de dia a dia. Do almoço do dia a dia. Que a gente vai fazer até o kit da semana. Porque a pior coisa que tem é aquela história, né? Chega... O que eu vou fazer de almoço hoje? A gente já acorda pensando qual carne que vai te dar. O que vai ter que fazer, porque o arroz e feijão é o básico. Qual carne? Bife de novo? Então a gente já vai ajudar vocês a pensarem nisso. A gente vai fazer um kit da semana. Então assim... É lógico, vai poder escolher, né? Entre dois dias, três dias, cinco dias da semana. Mas já vai levar a carne tudo certinha, já fracionada pra semana. Então já vai... Que maravilha, pra não ficar enjoativo, né, gente? Pra não ficar enjoativo, vai ter a caixa da semana. Que maravilha! Então tem bastante novidade, que a gente tem 15 dias de abertura, né? 15, 20 dias aí de abertura da loja. Então a gente tá aí trazendo algumas inovações, algumas coisas pro... Que legal! E se tem a praticidade que a gente merece, né? E pra quem quer conhecer essas novidades, onde que fica o açougue bom bife? Fica na Avenida Eloy Chaves, 820. Próximo? Próximo da Padaria Santo Pão. Local de fácil acesso aqui, né? A Avenida Eloy Chaves é facinho, viu, gente? Então tá aí, açougue bom bife. Novidade em Três Lagos. Você que é amante de um churrasco. Hoje, sexta-feira, final de semana tá aí. Sábado e domingo, gente. Olha aí, uma boa pedida. Quem quer conhecer essas novidades aqui de Três Lagos, é só passar no açougue bom bife. Isabela, a gente quer agradecer pela sua presença. Desejar boa sorte nesse empreendimento. Três Lagos, é o que eu falei, merece ter empreendimentos assim. E a gente fica feliz, contente em saber que cada dia mais tá chegando novidades pra nossa cidade. Então, boa sorte pra vocês, viu? Obrigada e eu espero vocês lá, viu? Lá não tem se preocupar com escorpião, não, hein? Olha, Tânia e Luiz, vamos tirar. É, só desenhar escorpião aqui no rádio. Lá não tem escorpião, não. Isso mesmo. Tânia e Luiz, fica a dica. Hoje, sexta-feira, sábado, vamos, né? Casou aí. Tem um happy hour lá no mobil. Pagar, né? Casou, novidade com a Renata, né? Então, pra vocês dois, vamos comemorar lá, né, Tânia e Luiz? Vamos tirar escorpião do bolso. Isabela, obrigada, viu? Obrigada e eu. Tchau, tchau, gente.